Nossa, mano, o Roblox atualizou, até os executores de PC pararam de funcionar, mano, o que que eu vou fazer? Que executor que eu vou usar? E agora, mano, o que que eu faço, véi? Ai, meu filho, relaxa, meu mano, relaxa, que eu tenho aqui pra vocês o VegaX, que tá na versão E620, atualizadinho, e sem Q, mano, ainda por cima, sem Q. Ou seja, quando você baixar, você executar aqui, ele não vai precisar de pegar a Q até o momento, beleza? Aqui o executor, vou tá executando um script aqui de BoxFruits, como vocês podem ver, ele já vai carregar. Perdeu pelo lag mesmo, é que meu emulador aqui não é muito dos melhores, e ele funciona aqui tanto no emulador quanto no mobile, tá bom? Se você quiser um emulador aí, pode tá pegando aqui na descrição, que eu também dei o tutorial ensinando vocês a baixar esse emulador que eu uso aqui. Esse script aqui, mano, eu postei no meu canal secundário de BoxFruits, então clica aqui na descrição se você quiser pegar o script dele aqui, que eu tô deixando, e não tem Q também, só você tá executando ele, e funcionando perfeitamente aí, tem até as novas atualizações, tem CDK e muito mais. Bom, agora eu vou tá ensinando vocês a baixar esse executor aqui, por onde vocês não vai ficar tão lagado quanto o meu, eu tenho que só resetar o emulador, mas clica aqui no link da descrição, que vocês vão cair nessa página aí. Clicou no link da descrição, vai abrir aqui o 3D Press, clicou aqui no X pra fechar qualquer anúncio que abrir, mano, quando vocês estiverem descendo, se pedir pra vocês clicarem no anúncio, vocês clicam no anúncio e voltam aqui pra página que ele vai liberar. Aí vocês vão descer tudo, vão fechar anúncio, e vai ter esse botão aqui azul escrito Download. Clicou nele, ele vai te mandar aqui pro Gamings New RJ, rapidinho a gente vai tá pegando o executor aqui sem Q, atualizadíssimo, vamos tá descendo tudo de novo até lá embaixo, mano. Aí vai ter o botãozinho aqui ó, Download novamente. Clicou no botão de Download, ele vai abrir a outra página aqui, e mano, qualquer anúncio que abrir, é só você fechar o anúncio, ou se quando você estiver descendo, ele pedir pra vocês abrirem o anúncio, vocês clicam no anúncio e fechem ele, beleza? Muito simples e de boa também. Bom, vamos tá descendo tudo, desce tudo aqui, e vai ter o botão de Download aqui embaixo novamente, e o último site aqui pra gente tá passando, beleza? Ó, vamos tá clicando aqui, fechou o anúncio, Download, e ele vai abrir aqui o Cove Gomes, né? Ó, fecha o anúncio aqui em cima, clicou em Download aqui, e vai ter esse aqui ó, o Cove Gomes. Aí mano, é só você descer tudo de novo, e se quando você estiver descendo, como eu falei pra vocês, é só você clicar no anúncio e esperar na página do anúncio, bota pra abrir em outra página, não na mesma página aqui do site, senão quando você voltar, ele não vai liberar, beleza? Aí mano, vamos tá descendo tudo novamente, e vai ter o botão aqui de Download, que ele já vai te mandar pro Mediafire do Vega. Clicou aqui, e ele abriu aqui ó, o Mediafire do Vega X, mano, e é muito de boa, é só a gente tá baixando ele, instalando e abrindo ele, logando numa conta e entrando no jogo, beleza? Beleza? Terminando de baixar aqui, 93%, e é só literalmente a gente clicar pra abrir aqui, beleza? O meu provavelmente vai pedir pra atualizar ó, ele vai falar aqui pra gente dar update, né? E mano, se não de vocês aparecer isso daqui, update, atualizar, porque significa que vocês não desinstalaram o Roblox que vocês tinham, beleza? Porque se você dar update aí no Delta, e você estiver baixando o Vega, ele vai dar o conflito, e não vai baixar nenhum dos dois, e você não vai nem conseguir usar o Roblox aí. Então, desinstalem qualquer Roblox que vocês tenham instalado. Eu já instalei aqui o Vega, né? Então ele vai pedir pra mim dar update, e é só você entrar no jogo aqui. Quando vocês entrarem no Vega, ele vai pedir pra acessar os arquivos, né? Então vocês sempre permitem um aqui, e voltem, e entrem em qualquer jogo aqui, literalmente que ele já vai tá sem Q. Bom, vou tá entrando aqui no Blade Ball, vamos ver se tá funcionando perfeitamente, e vamos tá executando um scriptzinho aqui que vocês já devem conhecer, né? Ó, tá entrando aqui no Blade Ball, mano, e ele não vai ter Q, literalmente ele já vai carregar aqui. Ó, e como vocês podem ver, ele vai carregar aqui ó, Vega X na tela de vocês. E mano, ele não vai ter Q, beleza? Morri, mas não tem problema não. Aí vocês só vêm aqui no executor, open, e copiam o script aí que vocês quiserem. Clica aqui ó, em paste and execute. Ele vai dar cola ao script, e já vai executar ele automaticamente. O botãozinho pra fechar é esse V aqui em cima. E olha, o Alckmin Hub, ele presidiquei, né? Mas, como vocês podem ver, executou o script aqui, e funcionando perfeitamente. E é isso. Fica o Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.